Vamos ao lote número 2 Nós temos um Fiat, um Mobi 2018, modelo 2019 21 e 500, 21 e 500 21 e 500, 22 22, 22, 22 22 eu tenho pelo Mobi Eu tenho 22, 22, 22 22, 22, 22 Eu tenho pelo Mobi, eu tenho 22 22 e 500 22 e 500, 22 e 500 22 e 500, eu tenho pelo Mobi Eu tenho 22 mil e 500 22 e 500, é uma oferta online 22 e 500 Alguém mais? 22 e 500 22 e 500 Uma 22 e 500 Duas 22 e 500 É uma oferta online Lote número 3, eu tenho um Ford Fusion Ano e modelo 2013 Também com o incremento de 500 reais Começamos com 40 mil 40, 40 e 500 40 e 500, 40 e 500 40 e 500 eu tenho pelo Fusion Eu tenho 40 e 500 41 agora 41, 41, 41 41, 41 Eu tenho pelo Fusion Eu tenho 41 41, 41, 41 41 e 500 eu tenho aqui 41 e 500 41 e 500 é uma oferta presencial 41 e 500 42 agora 42 e 500 eu tenho pelo Fusion Eu tenho 42 e 500 43 também 43 e 500 44 eu tenho também 44 mil e 500 45 também 45 e 500 46 agora 46 e 500 47 eu tenho agora 47 e 500 48, 48, 48, 48, 48 48 e 500 49, 49, 49, 49 49 eu tenho pelo Fusion Eu tenho 49 e 500 Alguém mais? 49 e 500 49 e 500 Sua oferta presencial Alguém mais? 49 e 500 Fui mais? 49 e 500 Duas? 49 e 500 Sua oferta Zolote número 5 Nós estamos com um já Que é um T40 2018 Modelo 2019 Eu tenho por ele Uma primeira oferta De 45 mil E 700 Com incremento De 500 reais 46 e 200 Eu tenho agora 46,700, agora eu tenho o moto joaques, eu tenho 46,700, 47,200, 47,200, 47,700, eu tenho o moto joaques, eu tenho 47,700, 48,200, 48,700, 49,200, 49,700, 50,200, 50,200, 50 e 200 50 e 700 51 e 200 51 e 700 52 e 200 52 e 700 53 e 200 Alguém mais? Uma 53 e 200 Duas 53 e 200 É o Versa Comar Volta e meia dúzia, nós temos um Nissan É o Versa Ani Modelo 2018 Eu tenho por ele a primeira oferta De 30 mil e 500 Também com incremento de 500 reais 30 e 500, 30 e 500 30 e 500 30 e 500 eu tenho pelo Versa Eu tenho 30 mil e 500 30 mil e 500 Alguém mais? 30 mil e 500 31 tenho lá 31, 31, 31 31 eu tenho pelo Versa Eu tenho 31 31 alguém mais? 31 31 31 Uma 31 Duas 31 Sua perda Lote número 8 Nós temos um Sandero 2017 Model 2018 Eu tenho pelo Sandero 22 mil e 500 Com incremento de 500 reais 22 e 500 22 e 500 22 e 500 Eu tenho pelo Sandero Eu tenho 22 mil e 500 22 e 500 Alguém mais? 22 e 500 23 tenho lá 23, 23, 23 23 eu tenho pelo Sandero Eu tenho 23 23 alguém mais? 23 23 e 500 23 e 500 23 e 500 23 e 500 E agora? 23 e 500 Eu tenho pelo Sandero Eu tenho 23 mil e 500 Alguém mais? 23 e 500 23 e 500 Uma 23 e 500 Duas 23 e 500 Oferta A sequência do número 11 O Nissan Versa O Nick Ano modelo 2017 Versa Lado número 11 Tem uma oferta Uma oferta do Versa Para 31 mil 31 no Versa Eu tenho 31 31 tenho uma oferta Agora 31 31 e 500 31 mil e 500 No Versa Eu tenho 31 e 500 31 e 500 31 e 500 32 e online 500 32 e 500 32 mil e 500 Pelo Versa Eu tenho agora 32 mil e 500 32 e 500 Alguém mais? 33 33 mil no Versa Eu tenho 33 e 500 33 e 500 33 e 500 Pelo Versa Agora eu tenho 33 mil e 500 33 e 34 é online 34 mil Eu lanço online No Versa Eu tenho 34 34 mil Eu tenho uma oferta Pelo Versa Alguém mais? Se interesse 34 mil Eu tenho autorizado a venda Alguém mais? 34 e 500 34 mil e 500 Pelo Versa Agora 34 e 500 É o lance 34 e 500 34 e 500 34 mil e 500 Alguém mais? 34 mil e 500 Uma 34 e 500 Duas 34 mil e 500 Próximo lote número 13 Volkswagen Gol 1.0 12 e 13 Gol Loto número 13 Eu tenho uma oferta De 9 e 800 Pelo Gol 9 mil e 800 Alguém mais? Eu tenho 9 e 800 Tenho 10 10 mil Eu tenho 10 e 200 10 mil e 200 Alguém mais? 10 mil e 200 400 10 e 600 10 e 600 800 11 mil 11 mil pelo Gol Eu tenho 11 11 mil e 200 online 11 e 200 está no online 400 também 11 e 400 é online 600 800 11 e 800 11 mil e 800 11 mil e 800 Eu tenho 12 12 mil 12 e 200 online 12 mil e 200 É lance online 12 e 400 12 mil e 600 É lance presencial Pelo Gol Eu tenho 12 mil e 600 12 e 800 É online 13 mil 13 e 200 13 e 200 13 e 200 Alguém mais? 13 e 200 Uma 13 mil e 200 Duas 13 mil e 200 Sofante Próximo lote 16 No Ford Fiesta 1.6 Flex Ano no ano de 2014 Fiesta lote 16 13 mil Eu lance no Fiesta 13 mil Eu tenho uma oferta Voluntar assim 13 mil 13 e 500 14 Eu tenho aqui 14 mil 14 mil Eu tenho agora 14 14 14, 14 14 mil Eu tenho uma oferta 14 14, 14, 14 14 mil Eu tenho pelo Fiesta Eu preciso subir pouca coisa a mais Eu tenho 14 mil 14 mil Eu lance no Fiesta 14 14 mil Eu tenho Eu preciso de mais um lance Eu tenho 14 mil 14, 14, 14 14 mil E 500 14, 500 14 mil e 500 Eu tenho agora Estou autorizado a venda Alguém mais? 14 mil e 500 Um ano 14 mil e 500 15 online 15 mil lance online 15 mil eu tenho no online 15 mil 15 mil lance online 15 15 mil, 15 mil 15 mil 15 mil eu tenho com oferta Alguém mais tem interesse nesse Fiesta? 15 mil Uma 15 mil, duas 15 mil Veja no online Próximo lote é o 19 É o Nissan March SV 2017 March Lá de 19 Tem uma oferta no March Para 21 mil 21 eu tenho uma oferta no March Tenho 21 21 eu lance no March 21, 500 21 mil e 500 Eu tenho agora pelo March Tenho 21 mil e 500 21 mil e 500 21 mil e 500 21 mil e 500 Tem o 22 no online 22 mil eu lance online 22 e 500 22 mil e 500 Eu tenho presencial no March 22 mil e 500 22 e 500 22 e 500 23 é online 23 e 500 23 mil e 500 Pelo March Agora eu tenho 23 mil e 500 23 e 500 23 e 500 23 e 500 23 e 500 Eu tenho autorizado a venda Alguém mais tem interesse em fazer oferta superior 23 mil e 500 23 mil e 500 23 mil e 500 é a oferta Alguém mais 23 mil e 500 Uma 23 e 500 Duas 23 mil e 500 Traочка 25 mil e 500 23 mil 23 mil 24 mil 25 mil 24 mil 22 mil 28 mil 29 mil Na sequência lote 22, é um Renault Megane GT, né, no valor 2.11, Megane lote 22, 10.500 eu tenho 11, 11.500, 11.500 pelo 12, 12.000 pelo Megane agora eu tenho 12.000, 12.000 no Megane eu lance 12, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 eu tenho uma oferta pelo Megane, estou autorizado a venda por 12, 12.000 é o lance, alguém mais 12.500, 12.500, 12.500, 12.500, 12.500, 12.000, 13.000, 13.000 eu tenho agora no Megane 13, 13.000 eu lance 13.000, 13.000, alguém mais, 13.000, vou marcar, 13.000, 13.000, duas, 13.000, sobra